Oi galera da Tudatinho, hoje a gente tá aqui com a Mandy Raimond, nossa convidada maquiadora que vai nos ajudar a montar aquele make rapidinho, de um minuto pra aqueles dias em que a gente tá atrasado, não consegue fazer um super make então ó, se liga nisso e vamos começar, vamos lá? Isso aí, sucesso! A gente vai usar 5 produtos pra essa maquiagem, base, corretivo, máscara de cílios, blush e batom é uma maquiagem pro dia a dia, você pode ir desde uma reunião, pra escola, pra faculdade, pra onde você estiver mais à vontade então vamos começar com a base pra base eu gosto de aplicar com o pincel duo fiber, que a gente consegue um resultado mais natural e pra uma base líquida é o melhor pincel então pra aplicar com o pincel duo fiber, você vai aplicar um pouco do produto e fazer movimentos circulares por todo o rosto eu não indico passar muito aqui em cima da pálpebra porque dependendo da base, você pode ter uma pálpebra que fique meio oleosinha se você gostar de uma base que tenha um efeito mais mate ou que ela seja um pouco mais grossinha normalmente é melhor você aplicar com um pincel do tipo kabuki que é esse que tem um pouco mais de cerda depois que você tiver aplicado em todo o rosto, descer um pouquinho aqui pra área do pescoço pra ficar todo uniforme isso agora a gente vai pro corretivo o que a gente vai usar é corretivo líquido você pode passar o corretivo e finalizar com batidinhas com o próprio dedo ou finalizar com um pincel meio desses tipo kabuki que é mais durinho vamos lá esse corretivo ele tem um acabamento muito bom então você pode aplicar duas gotinhas só na área da olheira mesmo isso e pra escolher o corretivo certo você precisa ir com o mesmo tom da base saída nas batidinhas isso então agora a pele tá pronta pele feita, corretivo vamos pra máscara de cílios e tem um jeito ideal assim de passar a máscara de cílios? o ideal é que a gente comece com ela bem próxima à raiz dos cílios dá uma mexidinha e puxa pra ponto porque às vezes a gente tem um pouquinho de medo e acaba aplicando só na pontinha dos cílios e aí a gente não tem aquele efeito uau e eu gosto sempre de aplicar nos cílios de cima e nos de baixo porque aí fica bem legal o outro segredo que é legal também é a gente não economizar no produto então às vezes passa duas, três camadas até a gente conseguir o efeito que precisa e outra coisa que é legal, uma dica vem com ele sempre até bem no cantinho aqui esse cantinho ficou sem produto aí pode passar ele aí no cantinho isso aí agora a gente vai pro blush muita gente tem dúvida de como se aplica, onde é o lugar certo o blush serve pra trazer um vigor pro rosto um rubor natural como se você tivesse acabado de fazer um exercício então normalmente o blush é aplicado aonde a gente fica vermelhinha então é bem aqui na massa do rosto então dá um sorrisinho se você tiver dúvida e aí onde a bochechinha subir é aonde vai o blush a gente só tem que tomar cuidado pra não ficar aquela bolinha então espalhar ele bem exagerado por mim o melhor pincel pra aplicar o blush costuma ser esses que são meio chanfradinhos, tá vendo? gordinho e chanfrado bom, e o próximo passo agora é pra dar aquela finalizada ao batom, né? isso, um batomzinho a gente vai pôr um batom cor de boca pra acompanhar o resto da maquiagem que é mais levinha e o batom que dura mais normalmente são aqueles de efeito mate que parecem numa tintinha que a gente passa e depois de um tempo ele seca então é esse batom que eu vou te indicar esses batons mate são mais fáceis que normalmente eles já vêm com um pincel vinho de aplicação então fica bem mais fácil da gente aplicar na correria adorei bom, gente, o que vocês acharam do resultado, hein? como a Mandy falou, esse é um make pra aquele minutinho rapidinho antes de sair atrasada antes de, sei lá, alguma coisa bem de última hora, sabe? então, anota aí bora testar, né? Tchau, tchau.